Jú, vem aqui no meio pra tirar foto Pô, Jú Vem aqui no meio pra tirar foto Vem Jú, vem aqui no meio No meio da piscina aqui Então vai lá, Júlia, no meio Agora vem aqui no meio da piscina Tá com medo, Jú, Jú? Vem aqui no meio, tá com medo? Vem aqui no meio Vem aqui no meio